E aí você tem testes, as pessoas têm preconceito. Ah, eu vou fazer estatura, vou fazer peso. Legal, eu posso ter uma série de relações com essas duas simples medidas. Mas eu poderia crescer com o programa de treinamento? Você está falando para onde? Qual o plano e eixo que você está tentando? Exato, boa. O que acontece? A gente sabe e até uma... Até daria para crescer, vai, para melhorar a postura. Isso. Eu vou pegar... Eu não vou fugir do assunto, mas é só para pegar a tua colocação. O que acontece? Sem querer ser indiscreto. Quanto você tem de estatura? 1,51 e meio. 1,51 e meio. E quem tem esse e-mail? Mas você sorriu. Você deu um sorriso. Não, porque eu também tenho esse e-mail. O meu é 1,79 e meio. Tá. Ele tem apego também. Eu sou daquela geração que 1,80 era top. E eu nunca tive, mas eu tive 1,79 e meio. Tá lá, tá lá. Mas por que eu estou colocando isso? Hoje, você avalia também crianças e adolescentes. Perfeito? Por que você perguntou a minha altura e falou sobre crianças? É isso. Mas isso foi um elogio, então. Se pensar desse lado, sinta-se elogiar. O que acontece? Hoje as crianças estão sofrendo uma pressão gigantesca. Diferente das crianças da minha época e talvez de vocês, a gente brincava na rua, a gente tinha outro modelo de vida. Hoje as crianças estudam, sei lá, pegar o exemplo dos meus filhos, das oito da manhã às três da tarde e aí depois tem jazz, tem balé, tem futebol e tem que estudar porque a escola é bilingüe, tem inglês, tem português, beleza. Quando chegou, tá na hora de dormir. A pressão nele está muito grande. Hoje, as meninas hoje estão tendo uma característica de obesidade e acúmulo de gordura central igual maior que os meninos. Porque a gente brincou da barriguinha, a barriguinha era um perfil nosso. Hoje não mais. E hoje você pega as crianças, as crianças estão cada vez mais obesas. Aonde eu quero chegar? As meninas antigamente começavam a ter a primeira menstruação, a menarca, com 14 pra 15 anos. E a gente sabe que essa ideia de crescimento, ela tem um controle legal até a primeira menstruação, depois é que você tem o estirão e cresce na média dois anos. Perfeito. Hoje, as meninas estão menstruando na média com nove anos e meio. Nossa. Então, essa relação é completamente complicada. Porque, além disso, talvez essa fase de crescimento não seja adequada, por uma série de razões, até porque não são estimuladas no exercício. E, mais uma vez, na média ela vai crescer dois anos após a primeira menstruação. E o grande complicador, e a gente falou de gestação, é depois. Porque hoje os casais, as mulheres, estão tendo filhos cada vez mais tarde. Mas, é, eu pensei nisso na hora que você falou. E essa lógica, porque com todo o respeito da fala, a vida reprodutiva da mulher continua praticamente a mesma da época da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Só que hoje a menina menstrua com 10 e tá chegando numa menopausa com 44, 45 anos. E talvez uma boa parte das mulheres queiram engravidar com o próximo 40. Acabou. Por quê? É isso mesmo. Por que as meninas estão menstruando tão mais cedo? Você não tem um carimbo que defina que é isso. Mas o que a gente entende é o estresse global, ou seja, o fator extrínseco, tá? Ou seja, a agitação que você tem, a pressão que você tem hoje as meninas, as pessoas, as crianças, elas são extremamente competitivas em algumas situações, mas não brincam, não tem uma vida de criança. Ela começa a ter uma responsabilidade de adulto. E aí você fala assim, ferrou, né? Porque eu, o que que as meninas, as mulheres pensam hoje? Eu só vou ter filho quando eu tiver uma relação da vida, primeiro eu achar o meu príncipe encantado, né? Não vai achar nunca. Segundo, uma relação básica que a gente estiver estabilizada financeiramente, que dificilmente vai estabilizar. Então vão pra guerra. Só que às vezes, e aí vem o outro problema que é a pressão da família. E aí, minha filha, você vai ser mãe, tia, avó. O marido vai lá, e aí, como é que vai? E aí, quando essa mulher resolve engravidar, já tá numa pré-menopausa. Já entrou na menopausa. Aí ferrou. Então a avaliação é importante pra isso também. Pra gente começar a entender, eu falo assim, olha, Letícia. Eu ia falar com rada, né? Não vai ficar bonito. Mas Letícia, não combina. Letícia, cara, você menstruou cedo demais. Vamos tentar dar uma qualidade nisso, porque a sua hora vai chegar. Porque nós, homens, envelhecemos diariamente. Você lembra com quanto você... Onze anos. Onze? Mas na minha época era muito cedo. As meninas menstruavam com quatorze. Eu ia fazer a pergunta mais da sua filha, mas vai ser ruim. Eu queria entender que eu fiquei realmente assustado. Eu vou pegar o exemplo da minha filha. Com a média de nove e meio. Se a minha memória tá boa... Não, a minha filha, se a minha memória tá boa, ela deve ter menstruado há uns dois anos e meio, três. Ela menstruou, se eu não me engano, de onze pra doze, tá? Só que o que acontece? As crianças em si, elas se incomodam com a estatura. Pra gente, pouco importa. Mas pra elas, naquela relação de fila da escola, quando tinha fila de escola, né? Aquela relação dos amigas, das amigas, isso incomoda. E aí a minha filha... E a gente começou a perceber que as amigas tinham estatura maior. Então o que aconteceu? A gente foi fazer aquele exame de radiografia de punho. Eu fiz. Pra ver se tava tudo já estruturado e não tinha mais jeito ou se ainda tava nesse processo. Graças a Deus, o dela ainda tava em processo. Então ela tomou um remedinho. Pra quê? Pra retar... O que que ela tomou, prof? Putz, eu não lembro. É, porque eu tomei GH. É, eu não lembro o que foi especificamente. Ah, não, eu tomei tiroidiano. Mas deve... Bom, deveria ter tomado GH também. Alguma coisa do gênero, tá? Pra quê? Pra retardar essa menstruação e aí ficar no tempo correto e ela teoricamente atingir a estatura que ela teria fisiologicamente falando. Ah, então você também tá dizendo que as meninas de agora têm uma tendência a terem uma estatura mais baixa. Não, Conrado. Não? Não obrigatoriamente, tá? O que acontece? Hoje você pega meninas que elas acabam maturando muito mais cedo, muito mais rápido. Talvez o processo todo esteja mais rápido. Isso, perfeito. Porque você pega meninas hoje de 14 pra 15 anos e fala assim, se você não soubesse que ela tinha 14, 15 anos, produzida, você fala que ela é uma mulher. É, dá pra notar isso. Entendi o ponto. Então o que acontece? Nossa, e tem uma influência cultural tremenda. É tudo polifatorial, né? Multifatorial. É isso. Então a gente não pode cravar o que tá acontecendo. É esse o motivo. Mas você pode dar qualidade pra essa adolescente, né? Pra essa criança, pra ter uma situação de envelhecimento mais saudável. Porque o que acontece hoje, graças ao fenótipo, que é esse meio externo, essas meninas, como nós também, mas nós é uma característica, né? Vocês começaram a ter mais barriguinha, que não é um perfil de vocês. A gordura de vocês se distribui mais de forma periférica. Quadril, coxa, glúteo e talvez braço, né? Então o que acontece? Vocês hoje estão se alimentando igual ou pior do que a gente. Vocês estão bebendo igual ou mais do que a gente. Isso mudou. Então é uma várzea, porque antigamente quem tinha fama de cachaceiro eram os homens. Sim. Vai pra uma baladinha. Não, tá igual. Vai pra uma relação. Então é complicado. E cada vez mais precoce. E a mulher, ela tem um, vamos chamar assim, uma salvaguarda, que por mais que ela põe o pé na jaca, ela tá sempre plena. Só que quando começa a chegar a próxima menopausa, a conta vai chegar. Porque diminui sensivelmente o hormônio chamado estrógeno e a relação vai pro vinagre. Aí você fala assim, como é que aquela, peraí, não é a Letícia que eu vi hoje. Nossa, você nem consegue treinar, é horrível. A Letícia, não, não é possível. Por quê? Porque de um ano pro outro é um abismo. Então o que a gente recomenda na própria avaliação? A mulherada chega, fez 30 anos, na média, canta parabéns, assopra a velhinha e pelo menos uma vez por ano um check-up geral, principalmente de hormônio. Vamos ver como é que tá isso. Porque esse é um problema, digamos, silencioso. Quando ele começa a florar, é que a vaca já começou a ir pro brejo. E tudo isso é avaliação. E tá também rolando cada vez mais menopausa precoce, né, Bruf? Cada vez mais. E Letícia, quando você fala precoce, você fala de 38, 39 anos. Eu sei, eu tenho, eu trato. É isso. Então você fala assim, é um absurdo você pensar que alguém de 38, 39 anos tá numa pré-menopausa. Não bate, é o que tá acontecendo com a grande média. É, e a minha neta falou que super... E você começou cedo a menstruar também, né, pelo que você tá falando, é 11 anos. Menstruei com 11, na época era cedo. Então é uma situação que por mais que exista toda essa relação fisiológica e de saúde, ela também é matemática. Quanto mais cedo você menstruar, mais cedo vai vir. Sim, você tem o número contado de óvulos, né? Acabou, é isso, acabou. Então a ideia desse processo de avaliação, mais uma vez, não é simplesmente fazer testes, vai pra esteira, não, ela é muito maior que isso. Então não dá pra gente pensar em alguém prescrever treinamento sem fazer a olhação. Você pode até diagnosticar uma coisa importante, então. Perfeito. E onde você percebe tudo isso? Na anamnese. Onde as pessoas simplesmente jogam fora o questionário. Onde as pessoas simplesmente jogam fora o questionário.